Meu pai sempre falou sobre futebol, carnaval e religião e política. Religião eu coloquei, tá? Não se discute. E eu digo, pai, põe browsers. Vamos iniciar agora uma sequência de vídeos que com certeza será algo polêmico. Por quê? Existe no mundo, como eu posso dizer, um número de pessoas que são extremamente fãs de um browser e outros são fãs de outros browsers. Eu já sou um cara muito cabeça aberta. Se tiver que mudar, eu mudo. E pense assim. Então, o que eu vou falar aqui, você, naturalmente, se tiver algo para adicionar, porque você é fã de um browser ou de outro, mande para mim, porque é natural que eu vou evoluir e eu vou adicionar novos itens e elementos. Estamos sempre evoluindo. Então, vamos lá. Uau, browsers. Browsers é um sandbox e ponto final. Como assim? Quando eu programava, lá em 2000, 2001, nós tínhamos os sites e nós tínhamos os desktop e aplicativos. Na verdade, nós tínhamos três categorias. Nós tínhamos o website, que era um site. Nós tínhamos, programávamos, desktop applications, um Borland Elf, por exemplo, com Basic, Visual Studio Basic. Não é esse Visual Studio que vocês têm hoje, não. Tinha dois editores de Basic na época. Quem é da época sabe. E o terceiro era o console application. Os desktop applications tinham um grande problema. A instalação no cliente. Isso sempre foi um grande problema. Então, aqueles sites que eram sites, passaram a se tornar sistemas. Ou seja, no passado, nós não tínhamos site como um sistema. Nós tínhamos website. Se chamam de web page. Tá? Hoje. E aí, as aplicações desktop, as desktop applications, passaram a não ser mais criadas. A última que eu criei, que eu criei do zero, foi ali por volta de 2005, 2006. Tá? Só para vocês terem uma noção. E aí, o browser passou a ter hoje aplicações. E o que você está vendo na tela hoje, é uma aplicação que, no passado, já foi instalada. E hoje, ela é apenas um site que tem as funções de uma aplicação. Então, o website, a ideia de browser, o website, não contemplava inicialmente toda essa gama de recursos. Por isso que os browsers, eles eram um sandbox. Uma caixa de areia no qual rodava o seu site e ali ele não tinha acesso à sua máquina. Isso era uma coisa de desktop application. Tá? Então, se você precisasse, na época de uma integração maior, você usava o desktop application, você integrava com o sistema do cliente. No caso de um site, não. Ele só é colocar arquivo, é HTML, com links, navegar e obter arquivo. Só. Tá? Então, o browser sempre foi uma sandbox. Só que, com o passar do tempo, as aplicações passaram do mundo desktop application para o mundo, né, do site. E aí, naturalmente, teve que ter mais integração da sandbox com o sistema operacional. e aí, por isso que há maior número hoje de vulnerabilidades. Há um número muito grande de vulnerabilidades, tá? Nesses problemas, nesses de recurso, né? O usuário traz a necessidade de um ambiente inseguro. É, o usuário que traz essa necessidade de um ambiente inseguro. Eu quero, por exemplo, só para você ter uma noção, eu quero que o meu browser integre com o sistema de arquivos. Fudeu! Ah, eu quero que o meu browser tenha um banco de dados interno. Fudeu! Ah, eu quero que o meu browser que eu tenha um site e que eu consiga compartilhar com outro site dados de um outro site. Fudeu! Eu poderia passar o dia falando fudeu aqui. Porque o usuário quer tanta coisa para facilitar o seu dia a dia e o seu cotidiano que funcionalidades são criadas para atender ele, mas deixa o ambiente inseguro. Tá? Não se pensa nisso. Nenhum curso de programação, um curso, por exemplo, de ADS ou um grupo de, um curso de de ciência da computação, eles não lidam com a questão de segurança, cara. Você não tem. Eles não lidam com disciplinas de security. Porque seria algo muito grande para colocar na grade. Tá? Como eu tenho a a grande sorte já sou um professor, infelizmente, de ser um professor de Linux, de redes teórico e de redes prático, eu venho em três semestres colocando na cabeça do cara a questão de segurança. mas não é todo professor que faz isso. Ainda mais eu tenho a chance porque eu tenho as três disciplinas na sequência. E mesmo assim não dá para trabalhar. Então, formamos programadores que têm uma visão de atender os requisitos funcionais e não funcionais sem pensar na security. É a gama de cara que tem aí. por isso nós vamos ter tanta vulnerabilidade nessa questão ali de necessidade do usuário e vulnerabilidades. Todo ano temos de uma a duas vulnerabilidades muito graves nesses browsers. Vou falar para vocês. Em maio de 2024, maio para junho, nós tivemos em 30 dias 3 zero days. Nós tivemos 3 zero days em 30 dias. É o recorde. Geralmente isso é esperado ali para um ano e meio. Tá? Isso é esperado para um ano e meio. Tranquilo? Legal. É... Ou seja, é grave. O problema você tem que entender que mesmo que o browser seja um sandbox e isole o computador da aplicação, a aplicação pode fazer uma intrusão no browser e aí sim o browser faz uma segunda, no caso, um segundo passo, uma intrusão no computador. É assim que essas vulnerabilidades afetam os computadores. A gente acessa o browser, a vulnerabilidade do browser e no browser nós fazemos ele acessar uma vulnerabilidade do sistema operacional. São técnicas muito complexas. Mas todo ano temos duas aí. Ah! Browsers! E sites fazem telemetria de tudo que você faz. tudo que você movimenta, abre uma aba e você clica, tudo, tudo o browser vai fazer telemetria. Ah! O meu browser não faz. Se ele não faz hoje, ele faz amanhã. Como assim? Firefox! Vamos pegar o Firefox. Ele, vocês sabem, ele é o bastião da privacidade. De 2023 para 2024 o Firefox passou a capturar e fazer telemetria de cada clique seu. E aí? Ah, mas em 2020 ele era o bastião da segurança e da privacidade. Mas mudam, as coisas mudam. Então, se o seu browser não faz telemetria hoje, ele vai fazer no futuro. Já vou explicar porquê. Bom, boa parte dos navegadores estendem de um núcleo. Você pode fazer também. Você vai lá no projeto Chromium, pega o Chromium e você adapta o Chromium e cria seu próprio browser. e esse é o mais usado. O outro muito usado é o Jekyll, que vem lá do Mozilla, desculpa, que vem lá do antigo Netscape, que isso vai evoluir. Já teve uma guerra dos browsers. Por volta de 2005 tinha uma guerra de browsers. Então, Chromium é um motor muito usado. Por exemplo, é usado pelo Chrome, Brave, Edge, Opera, entre outros tantos, porque ele é aberto. Você pode ir lá, pegar e customizar. Criar o teu browser agora. Problema. O Chromium dos motores internos, não tem só o Chromium e o Jekyll, tem muitos outros. O Chromium é o mais usado e é o mais vazado. É o que tem mais buraco. Por isso que aí você vai colocar na balança, por exemplo, o Brave na história. O Brave tem a ideia de privacidade, faz um terço da telemetria que faz o Firefox. Vocês vão ver, vou mostrar para vocês a telemetria dele ainda. Então, se você ver, o Brave é melhor que o Firefox. O problema do Brave é que a base dele é o Chromium. E o Chromium é muito vazado. Já o Jekyll, por exemplo, ele é a base do Mozilla Firefox entre outros navegadores. O IceCat, Water Fox, o Melon, o Lunascape, o Portable Firefox, o Conqueror, que eu já usei, não lembro aonde. Entre outros. Tá? Mas o problema do Jekyll, e a equipe do Jekyll, como eu posso dizer? Pensa em uma equipe difícil de lidar. Por exemplo, seu pai é chato, seu pai é chato, pensa assim, você tem que lidar com 50 elementos igual, chato igual seu pai, chato igual teu pai. Porra! Sério, os caras cabeça de velho, os caras que fazem tudo, tipo assim, vou contar uma história pra vocês, o Moval, Moval, é um browser, também é uma VPN, mas tem um browser dele. Eles usavam e estavam bem sincronizados com, desculpa, não foi Moval não, é o, como é que era o nome? Epipane, Epipane, Epipane Browser, tá? E hoje não é nem Jekyll, nem Chromium, é outro motor, tá? Eles estavam, tinha uma versão inicial deles que era com o Jekyll. E aí eles tinham combinado, olha só, as, as evolutivas, saírem nas tais datas, as corretivas, tal, tudo certinho, tudo sincronizado, um pipe de, 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 de deploy e, e, e como eu posso dizer, e de publicação de produtos, né? Em cima do Jekyll, em cima, o Epipane usando o Jekyll. Cara, o pessoal do Jekyll fez questão de sacanear e, e, sacanear mesmo, de má fé a equipe do Epipane, cara. Eu tô falando sério, sacanearam de má fé. Não é à toa que o Jekyll, ele deixou de ser utilizado por muitos, muitos browsers, muitos browsers deixaram de usar o Jekyll. Então, esse é o problema do projeto Jekyll. ele, o motor dele, ele é muito mais estável e mais seguro que o motor Chromium, só que as pessoas são pessoas horríveis de se trabalhar, né? Então, é muito, se torna o projeto muito conturbado, tá? O projeto Jekyll deve ter, né, não, desculpe, teve, né, como origem, lá, conforme eu falei, o Netscape. No início ele era lento, ruim, não atendia W3C. Depois, naturalmente, ele melhorou e aí nós tivemos, naturalmente, o Firefox baseado nele. Então, o browser Firefox, é baseado, Mozilla Firefox, desculpa, não ter usado o nome correto, ele é baseado no Jekyll, tá? Legal. Então, eu trouxe aqui alguns browsers, eu vou discutir alguns browsers, não tem o seu browser preferido, não tem problema. Numa próxima versão, eu vou sempre melhorar o conteúdo. O meu livro, ele é texto, cara, e ele é dinâmico, ele tá no Google Docs, e o Google Docs tá embaixo, é um link que você clica e lê, eu tô sempre atualizando. Talvez, quando você está assistindo esse vídeo, esse capítulo sobre esses browsers, ele já tá completamente modificado, tá? Então, você dá uma olhadinha também no texto. Coloquei aqui alguns, tipo o Brave, Firefox, né? O Safari, o Chrome, o Duck, Duck Go, ou seja, coloquei os clássicos que saem, né? O Chrome, o Firefox, Safari, né? Muito utilizado do Mac OS, e o Brave. Com relação ao Brave, cara, e se você olhar o Firefox, cara, ele parece ser muito melhor, tá? Ou seja, o Brave é Chromium, e o Firefox, ali, ele é Jackal. Se você olhar open source, tem arres, salvas, asteriscos nisso aí, tá? Tranquilo? O mundo open source não é bem open source, vocês têm que entender isso. Bloquear scripts diretamente, interno, do motor, legal, né? Bloquear anúncios invasivos, ambos fazem, se você olhar. automaticamente, bloquear cookies, aí no caso, o Firefox não faz, você tem que ir lá e definir isso. Automaticamente, redirecionar, HTTP para HTTP, ambos fazem, desde que você configure também o Firefox, tá? Legal, olha que interessante, como que esses dois são muito superiores ao resto. mas calma que eu vou mostrar para vocês que o Brave Firefox vai ter uma sequência de vídeos sobre browsers, tá? Esse não é o único, tá? Vão ter vários. E esse aqui é uma análise parcial, eu vou mostrar para vocês análises bem profundas daqui a pouco, tá? E aí eu vou colocar na jogada o... um aluno me pediu, um inscrito me pediu para eu colocar, falar do... LiveWolf, que é um browser que eu vou usar e o MoonWard, na verdade, eu já vinha pensando em usar, tá? Esse é o MoonWard que eu já vinha pensando em usar e também... E eu vou adicionar eles na brincadeira, tá? Eu vou adicionar eles na brincadeira. Mas se você olhar Brave, você que usa Windows, Brave e Firefox é melhor que Chrome, cara. É melhor que Chrome. Vocês vão ver o Chrome tomar pau nos testes, tá? E Safari, infelizmente, não conseguiu ter um projeto muito bom. Bom, não está aqui porque eu classifiquei o Tor como algo um pouco diferenciado, tá? Você tem a rede Onion e faz parte do projeto Tor. Tor não é um browser. Tor é um projeto, tá? Chamado TorProject. e nele você tem, vamos colocar assim, três áreas, três segmentos. Primeiro, que é o desenvolvimento dos relays. Então, os relays são tipo... Você faz uma rede de relays com esses relays, tá? de proxy pela rede deles. Manter essa rede e também ter um browser que vai nortear regras de segurança, tá? E privacidade, anonimato e tudo mais, tá? Então, são três coisas que nós temos ali dentro. E eu mostrei para vocês o Tor Relay e o Tor, né, proxy no Runix. Você teve uma aula de Runix agorinha pouco nessa playlist, né? E eu expliquei também esses relays do Tor, né? Agora nós vamos falar do browser. Vamos falar aqui só do browser. Então, nós temos o Tor Browser que ele é um... como eu posso dizer, uma referência para os demais browsers. O que os demais browsers têm que fazer? Tem que chegar ali naquele estilo do Tor Browser, tá? e naturalmente o Tor Browser ele é seguido, por exemplo, LiveWolf e Mulvado, né, LiveWolf que o Adonim pediu e o Mulvado que eu ia, eles seguem esses princípios. E eu vou mostrar para vocês o Mulvado e o LiveWolf dando um pau até no Firefox e no Brave, tá? Calma aí. E eu vou medir a telemetria. Só para vocês terem uma noção, eu já vou dizer para vocês. eu não vi telemetria inicial no Mulvado. Não apareceu, tá? Não foi, não foi executado. O Tor não pode ser bem aceito, o Tor, né, é... Desculpa, o Tor pode não ser bem aceito entre muitos. Por quê? Tem uma grande, é... como eu posso dizer assim, uma grande discussão hoje sobre I2P ou o Tor. a rede Tor de Relays, né? E realmente a rede de Relays ela é suscetiva a ataques, tá? Mas tem configurações que nós conseguimos reduzir esses ataques, tá? Lembrando que você pode pegar, olha que interessante, hein? Eu vou mostrar para vocês. Você pode pegar o Mulvado, passar ele, eu vou ensinar para vocês, a passar o Mulvado pelo I2P, tá? Eu consigo mostrar isso para vocês, tá? E de uma forma muito, muito bacana. É... E naturalmente, se você quer, por exemplo, manter um pouco de segurança com relação ao seu Tor, você também tem que vir ali e adicionar Exclude Nodes Exclude Exit Nodes. Esses países, esses países devem ser removidos da rede de Relays do seu Tor, tá? Aí você está um pouco mais seguro com relação a isso, a questão dos ataques sobre a rede Tor, beleza? Bom, no próximo vídeo, eu vou continuar dessa parte. eu vou mostrar para vocês uma sequência de testes que foram feitas sobre o Brave, o Chrome, o Firefox, o Live Wolf, o Mulvado e o Tor, beleza? É... São... São... Como eu posso dizer... É... São testes muito, muito... É... Como eu posso dizer... Cirúrgico. Sobre anonimato e privacidade, tá? E com certeza vocês são clubistas de algum browser, vocês vão repensar e eu vou provar para vocês que vocês vão ter que repensar. Tá ok? Até o nosso próximo vídeo. Até mais. Tchau. Tchau... Tchau. Tchau.